Quero convidar os irmãos a, para juntos, lermos o versículo 39. Lucas capítulo 12, versículo 39, palavra de Deus. Nos diz, sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, estas são palavras do Mestre Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo, na parábola do servo vigilante. E nós tomamos este texto durante esses dias, esses dois estudos, para meditar sobre a responsabilidade que nós, nós, como líderes do lar, como os pais, temos em vigiar, como um atalaia, o nosso lar, a nossa casa. Casa que estamos tomando no sentido que Josué falou, quando ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós temos a responsabilidade de manter, não é isso, a nossa casa em ordem, e vigiar para que o nosso lar não seja, como diz, como está escrito no Evangelho de Mateus, o inimigo não arrumbe a nossa casa. Mateus 24 e o versículo 43, capítulo 24 e versículo 43, onde nós lemos a palavra do Senhor e nos diz, Mas considerar isto, se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Nós estivemos falando, meus amados irmãos, de que nós temos um inimigo, que é, nas palavras de Jesus, aqui o ladrão. E em João capítulo 10 e versículo 10, Jesus disse que Satanás vem somente a roubar, matar e destruir. Não é isso, não é isso? E nós devemos estar atentos, porque sabemos que ele é o nosso inimigo e constantemente quer atacar um dos maiores patrimônios que Deus nos entregou, que é a nossa família, é o nosso lar. Essa palavra, ela investe em nós uma responsabilidade muito grande. O compromisso de velar, de cuidar pela nossa casa, porque um dia o Senhor vai pedir contas. Mas não somente por isso, quando leio a palavra de Deus, eu vejo que aqueles que não vigiaram, não velaram, não foram verdadeiros sentinelas do seu lar, tiveram grandes prejuízos na sua família. Porque quando deixamos de cuidar, de velar pelo nosso lar, pela nossa família, pelos nossos filhos, não é isso? Pelo nosso matrimônio, nosso casamento, os prejuízos são grandes, não é isso? Há todo um efeito bumerangue, não é? Ele vai, o nosso descuido fará com que colhamos, tenhamos uma colheta desagradável no futuro. Nós estivemos falando, meus amados irmãos, aqui, que o ladrão, como está em João capítulo 10, versículo 10, é o diabo. E os pais devem vigiar como verdadeiros atalaias, assim como o atalaias tinha a responsabilidade. Isso era uma função que alguns homens escolhidos exerciam, eles ficavam, As cidades antigamente eram cercadas por muros e tinham um portão. E para evitar que o inimigo pegasse de surpresa, a palavra de Deus nos mostra que um homem era escolhido para que ficasse na posição de atalaia, em uma torre, velando para que o inimigo não surpreendesse a cidade. Está escrito no livro de Ezequiel que se a cidade fosse tomada de surpresa e o sangue dos habitantes da cidade fosse derramado, o sangue daquelas pessoas seria um requerido justamente do sentinela, do atalaia, que não teve o devido cuidado para avisar do eminente perigo, da proximidade do inimigo, não é isso, da proximidade do inimigo que vinha para arrombar a porta da cidade e destruir. Assim é a nossa responsabilidade, o nosso compromisso. Não é isso, ter um lar, casar, ter um lar, ter filhos, é uma grande responsabilidade. A palavra de Deus nos diz que os filhos são herança do Senhor. Essa palavra, ela não serve somente para os pais que aqui estão, mas é bom que os filhos atentem para a responsabilidade que os seus pais têm e que facilitem para que os seus pais possam exercer essa responsabilidade no lar com destreza, cumprindo aquilo que Deus estabeleceu sobre cada um de nós. Ora, nós falamos aqui de dois homens, Abraão e Ló, um velando a porta da cidade e outro a porta da sua tenda. E falamos do que representa essa postura daqueles dois homens. Mas nós queremos adiantar o nosso estudo, falando, entrando em um segundo ponto, um segundo tópico, que é devemos ter consciência de que o mundo onde vive a nossa família é um mundo permeado de perigos. A nossa família, ela não vive, não é isso, num lugar seguro. Ela vive em um lugar inseguro, que é este mundo corrompido. Não é, ainda que fosse no Jardim do Éden, nós entendemos de que a primeira família habitou no Jardim do Éden e foi atacado lá por Satanás. E se ele vivia naquele habitat onde Deus havia criado e colocado, aquele lugar original onde Deus havia posto, e ali mesmo o inimigo atacou, imagine a nossa família que habita, que vive em um mundo que é adverso, em que constantemente os nossos filhos, a nossa casa, está sendo atacada espiritualmente pelo inimigo das nossas almas. Com mais razão devemos velar, devemos estar atentos, devemos ter cuidado. E é por isso que nós encontramos na Bíblia o exemplo de homens que velaram pela sua casa, que tiveram o devido cuidado. Nós chegamos a citar aqui o exemplo de Jó, não é isso, que sabia que os seus filhos podiam pecar. E por isso ele não deixava de interceder por cada um dos seus filhos. Está escrito no livro de Jó, no capítulo 1, livro de Jó capítulo 1 e o versículo 5, que os seus filhos, a sua família se reunia periodicamente para fazer um jantar, uma festa, um encontro. E aquele homem de Deus, todas as vezes que os seus filhos reuniam-se para realizar aquele ajuntamento social, não é isso? Ele sacrificava por cada um deles, temendo que eles houvessem pecado. Capítulo 1, versículo 5 do livro de Jó. Está escrito e sucedia, pois que, tendo decorrido o turno de dias e seus banquetes, enviava Jó e fazia o quê? Fazia o quê, irmãos? E os santificava e se levantava de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Porque, dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim, o fazia Jó continuamente. Amém, meus irmãos? Ele velava continuamente pela sua família. Ele tinha o devido cuidado de velar. Quando os seus filhos realizavam aquele encontro social, e é claro que ali eles se divertiam, por certo, havia música, havia práticas que pudessem ofender a sensibilidade santa de Deus. E Jó tinha aquele cuidado de oferecer sacrifício por cada um, diz a palavra de Deus, para que o Senhor tivesse misericórdia e perdoasse. É feliz o pai e a mãe que tem essa consciência de velar, de jejuar pelos seus filhos, pela sua família, para que Deus os guarde, para que Deus os proteja, para que o Senhor livre dos laços malignos e que eles possam permanecer firmes no caminho do Senhor. Nós poderíamos citar aqui outros exemplos, mas para ganharmos tempo, tempo, digo, vamos avançar mais adiante. Como eu dizia, nós vivemos um mundo pleno, repleto de impureza. Constantemente, a nossa família está povoando, habitando, convivendo com ambientes que são carregados de pecado, de iniquidade, de corrupção que domina este mundo. Talvez seja forte para as pessoas que não entendem a palavra de Deus dizer de que o apóstolo afirma na palavra, ele diz que o mundo jaz no maligno. Ele está dizendo que o mundo está dominado por Satanás. É forte isso? Mas é uma verdade bíblica que nós não podemos negar. Amém, meus irmãos? O inimigo está influenciando. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, nos diz que o inimigo fechou, cerrou o entendimento, fechou o entendimento dos homens para que eles não compreendam a verdade do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós, como pais, devemos velar, ter um cuidado, não é? Nós vamos citar, se chegarmos a esse ponto, alguns casos aqui que, motivado pelo descunho dos pais, a família enfrentou um prejuízo mortal, letal, trazendo grande tristeza e vergonha para os pais. O mundo, como eu disse, não é um ambiente de santidade. A palavra de Deus nos mostra que é um ambiente corrompido espiritualmente. e inimigo de Deus. Não é difícil de distinguir isso, de que o mundo não é amigo de Deus, porque se fosse, obedecia a Deus. Procurava fazer as coisas que agradassem a Deus. Mas o mundo é oposto a Deus. E é nesse mundo que a nossa casa, que a nossa família habita. E isso exige que tenhamos o devido cuidado de velar, de ser um verdadeiro atalaia e sentinela da nossa casa, porque esta responsabilidade foi incumbida pelo Senhor a nós. Amém, meus irmãos? A nós, os pais. Está escrito em Tiago, no capítulo 4, e o versículo 4, se você abrir a sua Bíblia, logo depois do livro de Hebreus, no capítulo 4, e o versículo 4, meus amados irmãos, onde o apóstolo diz assim, adúlteros e adúlteras, na versão atualizada, diz infiéis, não é? Diz, Não sabeis vós que a amizade de que, irmãos? Do mundo. É o que? Inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o que? Inimigo de Deus. Não é? E quando é que nós somos amigos do mundo? É quando nós nos submetemos ao mesmo jugo. Vivemos praticando as coisas que o mundo pratica. Vivemos da mesma forma que o mundo vive. As pessoas do mundo, nós não devemos ser inimigas das pessoas do mundo, mas o que devemos ter cuidado é de não viver como eles vivem e não concordar com os pecados que eles praticam. Amém, meus irmãos? Viver de forma diferente, porque nós somos filhos de Deus. Então, o mesmo apóstolo exorta a que tenhamos cuidado, a que nos guardemos da corrupção do mundo. Esse termo corrupção significa putrefação moral e espiritual, depravação, perversão. É isso que significa a palavra corrupção nas Escrituras. Tiago capítulo 1, nesse mesmo livro onde nós vemos, versículo 27, nós vemos assim, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E o que mais, irmãos? E guardar-se da corrupção do mundo. Amém, meus irmãos? Guardar-se da sujeira do mundo, da potrefação do mundo, das práticas que são desagradáveis a Deus do mundo. Nós temos que nos proteger delas. Nós temos que proteger a nossa mente, os nossos olhos, as nossas atitudes, porque nós já nascemos de novo. Somos nova criatura, somos povo de Deus e precisamos viver, meus queridos irmãos, de forma diferente. Quem diz amém? Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, precisamos lembrarmos-nos de que a obra da salvação operou em nós uma mudança radical e que nós, a nossa família, também experimentou esta mudança. Josué disse, eu e a minha serviremos ao Senhor, não só eu. O pai não pode, a mãe não pode dizer assim, ah, eu cuido da minha salvação e meus filhos que se virem, eles que procurem cuidar deles. Não, nós temos a responsabilidade de cuidar da santidade, de cuidar da vida espiritual, da nossa casa, da nossa família. Nós temos que, não é isso? Ter essa iniciativa que é o mandamento da palavra de Deus. Paulo diz que antes de sermos do Senhor, no outro tempo, em outra época da nossa vida, nós andamos segundo o curso do mundo. Ou seja, andávamos na correnteza, mundo aí, quer dizer, esse sistema imundo, corrompido. Ele disse antes, nós andávamos, nós andávamos, éramos levados como uma correnteza de um rio leva, o que encontra diante, pela frente. Nós éramos levados pela corrupção desse sistema contaminado do mundo. Mas, graças a Deus, que a misericórdia de Deus nos alcançou e nos tirou deste mundo, desta correnteza, nos salvou desta correnteza. Amém, meus irmãos? Efésios, abra sua Bíblia, na epístola de Paulo, aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, e segundo, onde Paulo diz as palavras que foram citadas por mim aqui. Diz assim, e vos vivificou, ou seja, deu vida, ressuscitou espiritualmente, estando vós, como irmãos, mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, no tempo anterior à fé, antes de nós aceitarmos a Cristo, em, noutro tempo, andaste segundo o curso, ou seja, a correnteza deste sistema de pecado, de corrupção que domina o mundo. E ele diz, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos de quê? Da desobediência. Aqueles que desobedecem a Deus, desobedecem aos mandamentos de Deus, a palavra de Deus, ele diz, entre os quais todos nós também antes andávamos, está no passado, amém, irmãos? andávamos em que? Nos desejos da nossa carne, epitumia, desejo, quer dizer, o domínio sem controle da velha natureza, da natureza corrompida, pecaminosa, e diz, fazendo a vontade da carne, ou seja, da velha natureza, e dos pensamentos corrompidos do pecado e éramos por natureza, já que éramos assim, vivíamos submetidos à corrupção do mundo, levados na correnteza do sistema espiritual do mundo, aí Paulo diz aqui, e dos pensamentos e éramos por natureza, filhos de quê? Filhos da ira, como os outros também, aí ele diz, mas Deus, mas Deus, amém, irmãos? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou através de Cristo, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, o que foi que ele fez? Nos ressuscitou espiritualmente, nos vivificou espiritualmente, juntamente com Cristo, pela graça, sois o quê? Salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo, Jesus. E o apóstolo diz, para mostrar nos séculos vindouro, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em quem? Em Cristo, Jesus. Então, irmãos, nós passamos por esta mudança. Quem diz amém, irmãos? A sua casa, a sua família, não é qualquer família. ela não pode viver dentro do sistema levado pela correnteza do mundo. Não. A sua casa é casa de um redimido, de um salvo. Eu falei aqui em um estudo anterior de que a nossa casa é a igreja de Deus. Amém? A nossa família é a igreja que temos em casa. A nossa casa é o templo, é um lugar de adoração. O crente não deve começar a adorar a Deus no templo, não. Eu vou para o templo, não. A sua adoração deve começar no seu lar. Você deve começar a adorar a Deus no lar e vir para a casa de Deus. Então, já que nós saímos de lá, ele diz que nós não estamos mais levados pelo príncipe das trevas e não somos mais filhos da ilha como os outros. O apóstolo faz uma separação. Eu não sou, você não é qualquer pessoa neste mundo. Tem os outros e tem nós. Tem os outros e tem a igreja do Senhor Jesus. Nós somos diferentes. Então, não podemos, irmãos, correr a carreira desenfreada, sem freio do mundo. O mundo vai cada dia para a perdição. E o apóstolo São Pedro diz que ele vai correndo sem freio. É como o carro que vai descendo a Serra da Russa ou qualquer outra serra sem freio. O que é que pode acontecer com um carro que desce uma ladeira sem freio? vai se precipitar no abismo. O mundo é isso. Cada dia não espere que vai melhorar, que o homem vai melhorar, que o homem vai ficar bonzinho, que vai surgir um sistema do mundo e que se ele estudasse, a educação é a solução, dizem alguns. É se der educação, o mundo vai mudar. como que os pecadores estejam só fora das universidades. Não, irmão. As maiores corrupções, os maiores problemas surgem lá. Não é verdade? Então, a solução não é só a educação. A educação é uma coisa necessária, é prioridade para a humanidade, mas não é a solução. A solução é Jesus Cristo, é o Evangelho, é a misericórdia de Deus, é a mudança que o Evangelho pode operar na vida do homem. Então, nós somos uma criatura diferente. Veja a primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Nós não podemos fazer o que o mundo faz, o que o nosso colega na faculdade que não professa a mesma fé e talvez até professe, mas vive de forma diferente. Não vive a palavra, porque tem muitos tipos de crente hoje, muitos tipos de igreja. Mas veja a primeira de Pedro, 4 e 4, diz, e acham o quê? Estranho. Vocês ficam tão preocupados na universidade, parece que está com nojo do crente, não é, irmão? O camarada chega lá doido com o cabelo pintado de roxo, verde, amarelo, com uma roupa toda rasgada, parece um louco, aí todo mundo aplaude, todo mundo chega, mas quando entra o crente, irmão, bem vestido e se entrar com a Bíblia, aí é que é problema, não é verdade? E a gente, tem pessoas que ficam assim, mas isso é discriminação, coisa nenhuma, a Bíblia diz que eles sempre vão achar a gente estranho. E Pedro está dizendo que eles acham, e acham estranho não correres com eles no mesmo desenfriamento e dissolução, o que é dissolução? Pecado, depravação de costumes, essa palavra no original significa isso, depravação de costumes, blasfemando de vós, ou seja, falando, blasfemando de vós na versão atualizada diz, difamando-vos, ou seja, preferindo, proferindo palavras agressivas, com sentido de ferir, de desagradar, ofender, porque, ainda que blasfemem contra nós, vão dar contas a Deus no juízo, sim ou não, irmãos? Veja o versículo 5, diz, e quais hão de, os quais hão de dar conta, a quem? Ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, deixa eles, eles vão dar conta, eles vão dar conta, daquilo que mentindo diz contra nós, e ele vai, ainda muito adiante, e diz que sofremos perseguição por essa postura de santidade, e o apóstolo diz que o mundo vai nos perseguir, veja aí, no mesmo capítulo 4, versículo 12, ele diz assim, o apóstolo diz assim, 4 e 12, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de ser desparticipantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócio alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus, e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador, de forma que o sofrimento, não é isso, é uma coisa já prevista nas escrituras, e nós devemos sofrer com contentamento, com alegria, quem diz amém irmãos? Com alegria, Paulo escreve aos cristãos de Éfeso e mostra que a santidade cristã é oposta aos costumes do povo do mundo, se nós, nós estamos aqui, Jesus disse assim, pai, não peço que eu os tire do mundo, mas o que foi que ele disse? Mas que os livre do mal, os proteja do mal, amém meus irmãos? O crente é como a arca, não é? Está no dilúvio, mas o dilúvio não entra, não entra nela, o dilúvio entrava na arca? Não, ela estava no dilúvio, estava sobre as águas do dilúvio, mas não entrava, não é? Então o crente da igreja é assim, a igreja vai navegando neste mundo, não é? Neste mundo de abismo, de juízo, não é? É claro que a igreja tem seus problemas, já dizia o príncipe dos pregadores, Spurgeon, ele disse que a igreja, ela não é perfeita, porque ela tem seres humanos, e Spurgeon disse, é como a arca de Noé, não é? Eu estive em um museu da arca, é muito interessante, e ali é claro que havia os animais, e você pensa que tudo cheirava, tudo era agradável, não, havia maus cheiros ali, porque havia centenas e talvez milhares de animais das espécies diferentes, e eu acredito que não havia como fazer uma limpeza perfeita, se sentia um mau hálito no ar, mas ninguém queria sair da arca, a família de Noé não queria sair da arca, e quem estava do lado de fora batia na arca para entrar, porque era mais seguro estar dentro, a igreja ela tem suas falhas, as pessoas tem seus defeitos, mas é melhor aqui dentro, aqui dentro está o povo de Deus, não há saída, não é? Com todas as dificuldades, tem gente que não quer mais ser crente, vai para ir para fora para tu ver como é a coisa, se aqui tu está sofrendo, lá fora tu vai morrer, lá tu vai morrer sozinho, aqui Jesus está do nosso lado, ainda que tenha falhas e defeitos, ainda que tenha falhas e defeitos, porque no Novo Testamento não há nenhuma igreja perfeita, todas as igrejas tinham o seu problema, não é? Agora cada um tem que fazer força para entrar no reino de Deus, amém? então Paulo diz que a nossa forma de vida é diferente irmão, é diferente, não tem essa de crente moderninho, parecido com o mundo, que veste-se de forma imoral como o mundo, sensual como o mundo, cadê a mudança? Evangelho é mudança e é mudança por dentro e por fora irmão, não é só por dentro não, viu? O mundo tem que olhar para você e ver diferença, viu? E ver diferença, amém irmãos? E ver diferença em você, no capítulo 4 de Efésios, versículo 17, versículo 17, Paulo diz assim aos Efésios, diz assim e digo isto e testifico no Senhor para que repitam após mim não andeis mas como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido Paulo está dizendo que agora nós que servimos a Deus não devemos andar como andam também as outras pessoas que não servem a Deus que não fazem profissão de servir ao Senhor que se você perguntar no mundo assim quem crê em Deus todo mundo crê todo mundo crê mas crê num Jesus que ele acha que ele libera a droga você pode você crê em Jesus mas pode beber pode fumar pode adulterar pode roubar mas o Jesus que o crente deve crer é aquele que prima pela santidade na vida do crente e Paulo está dizendo que não andeis mais como andam também os outros gentios as outras pessoas na vaidade na vã maneira de viver do seu sentido entenebrecidos no entendimento separados da vida de Deus pela ignorância que há neles pela dureza do seu coração veja irmão aqui está um o exame do mundo veja se não é isso que o mundo vive diz que nós não devemos preste bem atenção não devemos andar como as outras pessoas que andam na vaidade na vanidade do seu sentido na vida trivial que vivem de se entenebrecido no entendimento ou seja entendimento escurecido em trevas separados da vida de Deus pela ignorância que há neles eles não entendem o evangelho não conhecem o evangelho porque satanás conseguiu diz Paulo não sou eu que estou dizendo aos coríntios ele diz que ele conseguiu fechar o entendimento do mundo para que não compreendam o mistério do evangelho aí diz separados da vida de Deus pela ignorância que há neles porque pela dureza do coração deles os quais havendo perdido todo o que sentimento se entregaram a que a dissolução ao pecado para com avidez com veemência o desejo veemente não é isso que o mundo vive gana de pecar desejo ardente de pecar com avidez cometerem o que toda impureza aqui envolve todo tipo de pecado até aqueles que contrariam a natureza divina que Deus estabeleceu no homem que está lá no capítulo primeiro de Romanos que vocês sabem qual é que querem proibir a gente pregar contra isso aí diz mas vós não aprendestes assim de quem a Cristo se é que tendes ouvido e nele fostes o que fostes ensinados como está a verdade em Jesus quem diz amém irmãos que quanto ao trato passado as coisas que você que nós cometíamos antes de conhecer o Senhor que quanto ao trato passado o que é que ele diz aqui vos despojeis o que quer dizer isso vos desvestis e despojar-se no original significa além de tirar fora jogar para longe de você aquela forma de vida que você vivia despojeis do velho homem que se corrompe como pela concupiscência pelo desejo desenfreado é pitumia no grego aqui concupiscência do engano e vos renoveis no espírito de que do vosso sentido a mudança começa aqui na mente quem diz amém irmãos na nossa mente e é isso que Paulo diz escrevendo aos romanos no capítulo 12 versículo 2 em diante de forma que Paulo descreve que nós temos que viver uma vida de santidade oposta aos costumes do mundo não podemos não podemos ser companheiros do mundo que é companheiro que participa com eles do sistema que está aí do espírito que atua nessa sociedade que estamos vivendo abra ainda a bíblia capítulo 5 de efésios versículo 7 5 e 7 de efésios leia após mim repita após mim portanto não sejais seus companheiros porque noutro tempo eras trevas mas agora sois luz no Senhor aí ele diz andai como filhos da luz amém meus irmãos versículo 10 aprovando aprovando o que é agradável ao Senhor nenhum sistema seja ele científico político seja o que for o crente que aprova qualquer sistema que contraria a fé precisa ser restaurado está caído está caído seja que sistema for filosófico sociológico psicológico religioso político a igreja a posição dela é não concordo não concordo não estou de acordo porque não é agradável a Deus não é agradável a Deus diz aqui aprovando o que é agradável ao Senhor se não é agradável a Deus eu não estou de acordo esse é o grande dilema para nós nesse mundo e diz e não comuniqueis versículo 11 repita após mim e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas mas antes condenai-as 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 não comuniqueis significa no original não participeis não tenha comunhão amém meus irmãos não tenha comunhão o 12 diz porque o que eles fazem repita porque em oculto até dizê-lo é torpe é vergonhoso você já já pensou o que eles praticam no oculto aí diz o versículo 13 mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz porque a luz tudo manifesta amém meus irmãos você sabe porque há pessoas no mundo que nos aborrecem tanto é porque a nossa presença declara juízo na consciência deles só a presença já é juízo na consciência deles o versículo 3 o versículo 14 diz assim pelo que diz desperta ou tu o que dormes e levanta-te dentre o que e Cristo portanto vede repitam portanto vede prudentemente comandais ou como vivei não é o apóstolo quer dizer não como nécios mas como sábios e ele diz aqui remindo o tempo não perca tempo aproveite as oportunidades aproveite o tempo porquanto os dias são o que irmãos são maus amém são maus não perca tempo com coisa que não traz edificação para a sua vida a igreja que estava na cidade de Corinto uma cidade extremamente corrompida tanto no aspecto religioso moral em todos os aspectos não é era uma cidade que poderíamos dizer uma encruzilhada para onde atravessavam para o outro lado do mar para o outro lado do continente no ístimo da Acaia atravessavam para evitar que tivesse que dar toda a volta pelo Mediterrâneo e Corinto por essa posição geográfica se tornava uma cidade importante e que tinha uma heterogeneidade de religiões de moralidade de todos os aspectos e a igreja habitava aí a igreja vivia aí um sincretismo religioso terrível e Paulo é veemente na advertência para que os crentes não se misturassem com os incrédulos o último texto que eu vou citar esta noite segundo aos Coríntios capítulo 6 segundo aos Coríntios capítulo 6 versículo 14 diz assim eu vou ler e vocês repetem após mim porque isso é bom que fixa na mente de vocês principalmente os jovens amém 6 e 14 não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis ou seja não fique debaixo da canga do infiel do ímpio na lei de Deus era proibido colocar uma vaca um touro com um jumento porque eram de naturezas diferentes e até de alturas diferentes então estava proibido pela lei de Deus você pode encontrar isso em Deuteronômio 22 e 10 depois você lê anota aí diz não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis porque que sociedade tem a justiça com o que? com a injustiça e que comunhão tem o que? a luz com as trevas não é? irmão não adianta esses evangelhos aí essas igrejas que estão surgindo que fica inventando coisa facilitando quando termina eu não chamo nem aquilo não é culto aquilo é um show é um espetáculo é um show de auditório quando sai sai gente de todo tipo de todo jeito viu? e diz lá que lá tem amor tem amor claro não tem amor tem permissividade amor é puro o amor diz lá em Coríntios o amor de Deus é puro amém irmãos? o amor é puro é santo diz aqui e que concórdia o versículo 15 a entre Cristo e Belial o que parte tem o fiel com o e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos porque vós sois o que? templo de Deus e vente como Deus disse neles habitarei e entre eles andarei eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo para ser povo de Deus Deus tem que ser Deus dele amém? não é isso? e diz assim pelo que saí do meio deles e apartai-vos diz o Senhor e não toqueis nada em mundo e eu vos serei e eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos e filhas diz o Senhor todo poderoso amém irmãos então a nossa família deve viver dentro desses paradigmas desses parâmetros ela não pode viver diferente a sua casa os seus filhos não podem viver diferente desse modelo que eu expus aqui e para isso você tem que vigiar você tem que ter cuidado principalmente nesse mundo que nós estamos seus filhos tem que estudar mas o que é que eles estão aprendendo lá procure ver procure saber converse dialogue quando eles chegarem em casa ofereça sacrifício ao Senhor para santificar como fazia Jó amém meus irmãos santifica teus filhos quando voltar faz uma purificação uma depuração com a palavra vós já estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado a palavra tem o poder purificador regenerador fala a palavra leia a palavra com os teus filhos faz o culto doméstico antes deles dormirem leia a Bíblia ora com eles canta não perde tempo vacina eles para o dia seguinte porque criação de filhos não se terceiriza eles não vieram ao mundo porque queriam vieram porque você quis e Deus respeita você você quis você minha irmã quis você meu irmão quis e gerou eles então se ele gerou você não gerou para viver como animais largar no mundo alguém já disse eu estou criando meus filhos para o mundo coisa nenhuma eu estou criando meus filhos para Deus para Deus para santidade para servir a Deus para serem servos de Deus amém